Bom dia galera, esse vídeo eu vou falar o tema central dele sobre essa mania agora da internet discutir se Jesus Cristo era de esquerda ou de direita. Eu já havia fazendo um vídeo falando do vídeo do Pirula e outro vídeo respondendo ao pastor que afirmou que Jesus Cristo era capitalista. E outras coisas que eu quero falar é que nesse começo de janeiro eu vou preparar uma série de vídeos sobre história do Brasil. Espero que todos acompanhem. Começa dia 1º de janeiro, segunda-feira. E mais o tema central. Jesus Cristo era de esquerda ou de direita? Como eu havia falado principalmente no vídeo respondendo a que é pastor que o Jesus Cristo não era nem de capitalista nem comunista. Por que? O capitalismo e o comunismo são conceitos modernos. Ainda que pese que o socialismo cristão tenha se fundamentado nas ideias de Jesus Cristo não pode atribuir termos como, por exemplo, Jesus Cristo era socialista, Jesus Cristo era capitalista. As lutas de classe daquela época eram diferentes. Eram lutas como, por exemplo, entre nobreza e prebeus do Império Romano, escravos contra os senhores e por aí vai, galera. Não existia o conceito de capitalismo, não existia o conceito de socialismo, que são conceitos que são descritos a partir do século 18. Antes do século 18 não podemos falar de comunismo e capitalismo. É como, por exemplo, alguns falam que os homens que proclamaram a república seriam pessoas de esquerda. Não! A esquerda no Brasil ela só é estabelecida a partir de 1920 com a chegada do movimento operário de operários europeus que se organizaram de forma política baseado no anarcossocialismo, que é basicamente a origem da nossa esquerda brasileira. depois teve influência do socialismo real, também do trabalhismo, mas essencialmente a esquerda clássica nacional é a esquerda anarquista, é os libertários de esquerda. Mas voltando ao tema central. E vocês podem me perguntar, se Jesus vivesse com a gente no tempo atual, o que ele seria? Jesus Cristo era essencialmente humanista. Quem defendesse o ser humano, o bem estar social, Jesus Cristo estaria do lado. Agora, aqueles que visam só o econômico, Jesus não estaria com eles. E termina esse vídeo. Espero que todos gostem desse vídeo. Comentem aí. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. E falou! Opa! 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 Obrigado.